Longo e difícil, nome certo das lágrimas Volto para mim, carregando um pouco de tristeza Arrastando a arma aos pouquinhos para o seu lugar Quem me teria é um paraíso conhecido Agora Não ouvi difícil, nome certo das lágrimas Volto para mim, carregando um pouco de tristeza Arrastando a arma aos pouquinhos para o seu lugar Tentei ir a um paraíso conhecido Tá ligado? Mas você não estava lá O seu Já não conhecia mais Mas você Já não estava lá O seu Já não conhecia mais Não conhecia mais Não conhecia mais Mas você tem que ter uma base para voltar de desencanto Depois Fazer É Um Dois Solando Na volta para a base Na volta Na sombrica E a gente volta na base Boa Na sombrica Pode solar E daí Parte pro lado Solando Só na volta Vamos fazer uma base, um tom e a gente volta pra ela. Juntou aí. Até uma vez eu vou passar a sensação. Agora a gente vai fazer um encheio. É, a gente vai fazer um encheio. Juntou aí, meu. Juntou aí. Fazer uma base. Olha o tom, pô. Fazer um lazão então, né? Tchau. 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 Tchau, tchau 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 Tchau